Música 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 Hey Música Sai daqui pessoal Maldito eu já sabote, aí Música Música Eita roda! Saiu o rosto! Bora, bora Felipe! Tá errado, tá errado! Bora, cai agora! Tô doido! Tá errado, cai lá porra, tá errado! Charlin! Agora Charlin, agora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Passa aí, Geraldine! Vai, Dudu! Aaaaaaay! Bora, Tindale! Vai, Tindale! Vai, Tindale! Vai, Tindale! Vai, Tindale! E aí